Fala, novamente um canal pra fazer outro react Dessa vez eu vou fazer um react do canal Yuri Black Rap do Scanlo Sol do meu dia, então vamo lá Dois, três, já Dessa vez dividei, bloqueado por minha mão Seu braço eu quebrei, eu sei Por culpa de um ciúme causado Eu sei, irmão mais novo num momento mais mimado Por esse lado meu que eu demonstro Meus pais mandaram me matar, me chamaram de monstro Você me insulta, me julga, só que não dá do meu lado Em suma, meus pais disseram filho amaldiçoado Eu pago o parto, meu caro, mesmo não sendo culpado Reparo o preço que é caro por ter vivido humilhado Descasso, temido por pessoas que compreu barulho O meu escudo pro insulto foi usar o orgulho A máscara que coube perfeitamente em meu rosto Pra disfarçar a minha raiva, tristeza e descoce Eu sou a que me que ocupo o topo dos clãs Dos sete pecados capitais Contem pra mim minha luz Os meu esplendor O orgulho do leão Meu tio eu sou fraco e ninguém é perfeit Na luta eu sigo em frente, I'm not going back A referência é clara, como o sol então Sabe que eu represento o orgulho do leão Tentadoria, ao anoitecer eu me escondo Supremacia, o resplandecido sol é o meu engano Sou herdeiro, mas sou rico, muito mais desplendor Tanto orgulho me apresento, escano Calma a boca, abaixa o tom pra falar comigo Mostra irreverência pra não ser vítima de chacina Só pela sua vida, você corre perigo Tenha competência e me olhe de baixo pra cima Minha sina, a solução foi aceitar quem eu sou E mascarar a aflição de ser desprezado Rotina, me fez forte, olha onde estou Perseverar nessa missão, me fez ser respeitado Irado, eu tô no topo, não venha mudar de assunto Peça perdão pra mim por ter nascido no meu mundo Sujeito fraco, esse mandamento desprezível Inadmissível, inconcebível Esse nível valível, outro nível Acabo com o assunto, em um golpe Se sobrevive, considere-se um cara de sorte Não se preocupa na luta, eu tô de boa, I'm fine Não tá com medo, assuma do meu poder, Sunshine E que ocupa o topo dos clãs dos sete pecados Capitais, contempla a minha luz Os meus esplendor, o orgulho do leão Lordes, cano Em noite eu sou fraco, minha ideia é perfect Na luta eu sigo em frente, I'm not going back A referência é clara, como o sol então Sabe que eu represento, orgulho do leão Ao anoitecer eu me escondo, supremacia O resplandecer do sol é o meu encanto Sou herdeiro, mas sou rico, muito mais desplendor Muito orgulho me apresento, escano E já vai deixando seu like, compartilhando Se inscrevendo no canal E não esquece que o link vai estar na descrição Vai lá, confere e até o próximo react